Bom, amigos e amigas da DTTV, estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil para conversar com o delegado Bruno sobre uma prisão que aconteceu, foram duas prisões, delegado. Isso mesmo, no dia 8 de setembro do ano de 2023 ainda, ocorreu um crime de roubo aqui no município de Depomoceno. Quatro indivíduos armados abordaram um homem e uma mulher que estavam dentro de um veículo aqui na zona urbana, levaram os pertences deles mediante grave ameaça com essas armas de fogo, evadiram no veículo e depois de um tempo abandonaram o veículo na zona rural. Então, não houve prisão em flagrante, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial e após um longo trabalho investigativo, a gente obteve êxito em apurar os quatro autores desse crime. Foram dois indivíduos maiores de idade, dois adolescentes, e nessa data, então, a gente deflagrou essa operação para cumprir dois mandatos de prisão em desfavor desses dois indivíduos maiores. Então, a gente obteve êxito no cumprimento desses mandados e agora a investigação vai ser concluída. Qual é a idade desses maiores e foram apreendidos em que bairros aqui em Depomoceno? Bom, eles foram apreendidos, um foi apreendido na zona rural de Depomoceno, ele estava trabalhando na zona rural no momento que a gente localizou, ele até tentou empreender fuga, mas a equipe policial foi bem eficiente, conseguiu contê-lo. Já o outro foi apreendido aqui na região própria do centro mesmo, chegando em casa, a equipe policial estava aguardando e conseguiu fazer a prisão dele, surpreender ele. Então, um acabou de completar 18 anos, então vai ser a primeira vez que ele é preso, nunca havia sido preso. Já o outro é um indivíduo mais velho, com ampla passagem pelo sistema prisional, já é bem contumaz na prática de roubos, tráfico de drogas, furtos, então já é velho conhecido do sistema prisional. Na hora da conversa com eles, eles explicaram o motivo do roubo, falaram alguma coisa ou negam que são autores do crime? Bom, todos eles já chegam aqui na delegacia bem instruídos, todos são acompanhados por advogado, então, ao serem interrogados, todos acabam negando a participação, que é a estratégia de defesa que eles usam, mas o inquérito está bem instruído e a gente confia em uma condenação. E os dois menores não são presos, por causa da lei também, mas eles vão sofrer alguma penalidade pelo Estatuto da Criança e Adolescente? Bom, no caso dos adolescentes não cabe prisão, a gente até pode falar numa apreensão, só que um deles acabou de completar 18 anos, então já não tem como mais ser decretada essa internação, mas, de toda forma, eles vão responder pelo processo criminal e podem ser até sancionados com uma medida sócio-educativa pelo juízo. Ok, muito obrigado, delegado. Então, amigos da DTTV, se vocês quiserem ficar informados, basta acessar também o nosso site www.grupodttv.com.br ou as redes sociais da DTTV. DTTV, jornalismo feito para você.